Olá, meu nome é o professor Alberto Tavares, eu estou aqui na cidade de Cordeirópolis, no interior de São Paulo Eu estou aqui no centro cultural das barrocas Essa estrutura pertence à ferrovia Aqui era a casa das máquinas Vocês vão ver que tem a questão dos equipamentos de energia de alta voltagem aí E hoje isso está na prefeitura dos Cordeirópolis E por incrível que pareça, hoje vai ter a peça aqui, o Rei Leão Olha o que eu estou hoje aqui Eu não acredito a isso mesmo, mas enfim, tem o auditório aqui do lado Tem uma estrutura muito boa aqui, muito legal Com as pessoas daqui de Cordeirópolis Depois eu vou tirar uma foto de lá de fora, demonstrando para vocês Quem tiver a oportunidade, venha, conheça Aquele convite que eu sempre faço para vocês É isso aí, até mais Tchau Tchau Tchau